Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Bem, domingo à noite eu vou estar no programa do Cláudio Brito na Rádio Gaúcha a partir da meia-noite para falar prazerosamente do Carnaval de TAPES. É sempre um prazer falar de Carnaval, é sempre um prazer falar de uma festa popular que nós temos orgulho de ter aqui no nosso município, que talvez seja um dos únicos de Porto Alegre a Pelotas que tem um Carnaval dessa natureza. Então eu vou estar lá da meia-noite, deve ser até da meia-noite até uma da manhã, aproximadamente, conversando com o Cláudio Brito que tem altas ligações com o TAPES.